E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif e hoje é um vídeo com um aviso muito, muito, muito importante jovens E é o seguinte, não é segredo pra ninguém que o YouTube não é uma ferramenta lá muito confiável, ele não envia o vídeo pra muita gente, eu tô ligado pessoal E é o seguinte, agora no topo da descrição aí dos vídeos, dá uma descida aí, olha lá, vai ter uma extensão do canal E é isso velho, você vai clicar ali, vai abrir uma telinha e você pode instalar no seu navegador Velho, é muito leve, não tem spyware, não tem nada, é só você clicar lá, vai ter lá download, aí você clica em adicionar Não importa se você usa ou o Google Chrome ou o Firefox, tá? Só funciona com esses dois navegadores, que são os dois melhores atualmente Então você adiciona no seu navegador uma extensão do canal E aí sempre que tiver vídeo vai aparecer aquele alertinho, aquela notificação ali em cima É bem pequenininho, vai ter minha fotinha ali, vai ter um numerozinho do lado pra você saber os vídeos novos que eu coloquei, beleza? E assim você não perde mais nenhum vídeo O YouTube muitas vezes ele não manda os vídeos no feed, ele não manda o vídeo pro seu e-mail Então dessa maneira não há dúvidas que você vai conseguir acompanhar todo o conteúdo do canal Diversos outros canais tem esse mesmo aplicativo e todos eles se comunicam muito bem Então se você colocar todos os canais que você gosta de seguir nesse aplicativo Você não perde nenhum dos vídeos favoritos dos seus YouTubers favoritos, beleza? É muito simples e muito rápido Aí no topo da descrição vai ter o link, a extensão do canal, vai estar escrito não perca mais nenhum vídeo E aí você vai clicar nesse link, vai abrir uma janelinha, você clica em download, adiciona ao seu navegador E não perde mais nenhum vídeo do canal, beleza pessoal? É a melhor maneira de você se manter atualizado sobre tudo o que acontece aqui no meu canal, tranquilo? Então não deixa aí, desce aí na descrição, clica ali, mano, adiciona o negócio Fica de olho sempre, que aí você não vai perder, como vocês puderam ver Já faz uns dois ou três dias aí, que são muitos vídeos por dia em horários variados de muitos jogos Então eu tenho certeza que alguma dessas coisas vai te interessar E a melhor maneira de você não perder esse vídeo é você instalando essa extensão do canal Beleza pessoal? Então é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo, espero que tenham gostado Mande aí pra todo mundo que vocês conhecem e que gostam do canal que é da Patifaria Pra que mais pessoas não percam Muito obrigado pelo seu apoio e muito obrigado por continuar aí acompanhando o canal Espero que essa ferramenta traga melhorias também pra vocês E que fique muito mais rápido e pra que vocês possam acompanhar não só a mim, mas outros youtubers favoritos Pessoal, link aí no topo da descrição, desce lá e instala, mano Muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife e até a próxima E valeu! Tchau 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 Tchau